Mano, vocês querem matar o gurilo. Eu tô escutando passe, Seral, eu tô escutando passe. Viado, eles devem estar te caçando igual um condenado pra matar. Eles estão doidos pra que você se... Ixi, granada! Mentira, mentira! Oh, 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 oh! Não, 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 não! Mano, mano, isso aí é foda, hein. Eu não vou me mexer. Isso aí é foda, bota um gelo, gurilo. O teu boneco vem com gelo também, gurilo, quando for assim. Mano, não tem, esse aqui tá vazado, tá sem um fogo no ar. Mano, mata não, rapaziada. Por favor, rapaziada, que tá telando aí. Não mata não, que a gente quer voltar pra partida. Tá sem bypass, tá ligado? A gente tá escondidão. Vai embora que a gente vai um 4x4 sincero, pô. A gente salva o time inteiro e a gente troca. Ó, 4x4 valendo o quentão. Quentão e se a gente perder, a gente paga também. A gente ganha, a gente paga também. A gente vai dar 500 reais pra ficar vivo. E ainda manda umas roupas do Gaga aí, mano. Mano, ainda vai ganhar uma coleção. Uma coleção dos Lakers aí, ó. Vamos morrer aí, velho. Tem que matar esse cara, velho. Deixa a kit, caralho, esse GLS, hein. Mano, não vai dar tempo, velho. Achou, achou, calma, calma. Ô, Glória. Ô, Glória, Glória. Vamos fazer aquela tropa do like aí. O próximo humilde aí pode deixar. Até escasão de like, mas falta umzinho. Dá aquela boa. Vai lá, vai lá, gulina. Ei, ei, ei. Calma, calma, calma. Olha esses caras. Nooo, o cara não dá. É um squad, é um squad, viado. Aí é foda lá, masculina. Aí já vai sair, ó. Já vai sair, ó. Expulso, expulso. Mas eles mudam de nome e voltam, será? Eles mudam de nome e voltam. Mas tem mais uma queda. Foi expulso.